Namoro bom, é igual o meu Namoro bom, naquele pique Não briga, não separa Não trai e nem existe Não tô pra namoro, tô pra momento Se vou ver eu sabendo, quer ser sentimento Se vou ver eu sabendo, quer ser sentimento Tô off pra romance, off pra namorada Tô off pra romance, off pra namorada Quero dar certo na cachorrada Quero dar certo na cachorrada Quero dar certo na cachorrada Namoro bom, é igual o meu Namoro bom, naquele pique Não briga, não separa Não trai e nem existe Não tô pra namoro, tô pra momento Se vou ver eu sabendo, quer ser sentimento Se vou ver eu sabendo, quer ser sentimento Tô off pra romance, off pra namorada Tô off pra romance, off pra namorada Quero dar certo na cachorrada Quero dar certo na cachorrada Quero dar certo na cachorrada